Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Tarouba Rural, porque você também é convidado a participar com a gente. Você vai ver como ao longo do nosso programa e as notícias que chegam a partir de agora para você na sua TV Tarouba. Produtores de arroz de São Paulo buscam alternativas para aumentar a renda, já que teve queda do consumo do produto. E uma máquina que constrói cercas de arame praticamente sozinha. As cotações, a previsão do tempo é a partir de agora no Tarouba Rural. A Embrapa está lá para estudar e desenvolver novas tecnologias e fazer lançamentos que são viáveis para o produtor rural, o homem do campo. Rogério Antunes traz destaques da Embrapa agora para nós. São duas cultivares de soja, uma cultivar de mandioca e ainda uma de feijão. Além disso tudo, tem uma novidade com relação a um mapa para o plantio de eucalipto aqui na região oeste do Paraná. São tecnologias mais avançadas que auxiliam o homem do campo na prevenção de algumas doenças com a planta e ainda na produtividade. Então, na verdade, a gente está aqui no Show Rural mais um ano. A gente tem mais de 50 tecnologias na nossa vitrine e esse ano estamos evidenciando cinco tecnologias. Quais são essas tecnologias? A gente tem duas cultivares de soja, sendo uma soja intacta, que é resistente à lagarta, e uma outra tecnologia que é uma soja que é RR com uma tecnologia BLOCK, a BRS 543-RR. O que é essa tecnologia BLOCK? É uma tecnologia que confere uma maior tolerância ao ataque de percevejos. Então, os grãos dessa cultivar BRS 543 são menos atacados por percevejos. Aliado a isso, também estamos com o lançamento de uma cultivar de mandioca, que é uma cultivar de mandioca voltada para a indústria, que é a BRS 420, que dá uma maior renda ao agricultor. Temos também uma cultivar de feijão do grupo rajado, é uma cultivar bastante produtiva, sadia, e os produtores estão vindo aqui, olhando a cultivar e gostando bastante. E um mapa de aptidão para os plantios de eucalipto na região oeste do Paraná. E esse eucalipto voltado aqui a ser utilizado basicamente nos aviários, nas caldeiras para a secagem de grão. Então, essas são as cinco tecnologias que a gente está lançando aqui. Os pesquisadores ainda destacam a importância da rotação de culturas e o resultado na produção. Isso, a gente sempre fala da importância da diversificação de culturas, diversificação de renda na propriedade. Então, o produtor vem aqui, conversa com os nossos pesquisadores, abre um pouco os horizontes e volta para a sua propriedade, vendo quais são as potencialidades que ele pode utilizar, além da soja, além do milho. Então, sempre quando a gente vem em um ambiente que nem o show rural, onde você vê as mais variadas tecnologias, você abre a mente para outras opções, outras etapas. Então, isso faz com que a gente cresça, quanto pessoa, que a gente vê e conversa com os colegas. Então, a gente abre os horizontes. E aí, ver outros horizontes sempre é muito bom. Recado importante para você sobre alimentação. Por que? Quem é que não gosta de comer bem? E eu gosto. Então, quando você vai ao supermercado hoje, loja de conveniência, mercearia, certamente os melhores lugares que você costuma comprar têm produtos da Cevale. Porque tem 100% de garantia de qualidade que vem lá do campo. São mais de 21 mil associados e 10 mil funcionários envolvidos na produção de corte in natura de frango e de peixe. Você já provou o verdadeiro filé de tilápia? É Cevale, minha gente. Desde o corte, o sabor. Vou te contar o segredo, hein? O rendimento final do produto pronto não tem igual. Comprove. Rendimento, qualidade e sabor se coloca a mesa com Cevale. Os abraços chegam o tempo todo aqui no nosso telefone. E aí, eu vou passando para vocês, tá? O Marcos de Cascavel está assistindo o nosso programa. O Adriano de Londrina mandou essa foto aí, dizendo que eles têm os girassóis na empresa onde ele trabalha. Muito bem, bonito, né? E também tem as fotografias dos girassóis vermelhos que a Cátia de Itapejara mandou. Ela disse assim, ó, amo girassóis. Tenho três cores, entre eles o vermelho, que eu amo. Ainda faço uma plantação. Eu nunca tinha visto girassol vermelho. Achei lindo, tá? É tão bonito quanto o amarelo. Vamos para uma breve pausa. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.